Esse plugin aqui ele faz uma varredura, por isso que é a vassourinha aqui, o ícone dele. Então ele faz uma otimização do seu banco de dados, é a de páginas órfãos, página duplicada, dados duplicados que vão acumulando no seu site, vai pesando no seu banco de dados. Então depois que você instalar esse plugin aqui, o que você vai fazer? Instalou ele, vai e faz um backup, faz um backup do seu banco de dados. Você pode usar o plugin Updraft Plus, por exemplo, para fazer backup. Depois que instalou esse plugin, fez o backup, aí você vem aqui em ferramentas, você vai clicar aqui nessa opção sweep aqui, e aí ele tem aqui o que você pode já fazer a varredura, quais arquivos aqui, revisões, rascunho automático. Então tem vários arquivos aqui que vão pesando no seu site. E aí você vem aqui, você pode simplesmente clicar nesse último botão aqui, que é fazer a varredura de tudo, ele vai fazer de tudo ao mesmo tempo. Aí aqui você pode ver que ele já otimizou, os que eu tinha aqui ainda para otimizar. E aqui logo abaixo, esse continua aqui, mas ele mostra aqui para a gente. 109 tabelas processadas, 109 tabelas então otimizadas. Isso é lá do seu banco de dados. E isso aqui vai ajudar a requisição do seu servidor a ser mais rápido, o seu site fazer a requisição e ele responder mais rápido no banco de dados. Beleza? Se você gostou do vídeo, deixa sua curtida, se inscreva aí no canal. Se ficou dúvida, é só deixar aqui logo abaixo que a gente troca uma ideia. A gente se vê então no próximo vídeo. Valeu!